Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje que eu estou fazendo a nova atualização da addon Dragon Ball Legacy Addon aqui do Iago versão 2.0 oficial Tivemos novos modos adicionados, alguns modos refeitos e muito mais no vídeo Peço aquele apoio sempre pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito Compartilha esse vídeo com todo mundo aí Então, bora pro vídeo e vamo nessa galera, vamo que vamo Então galera, nessa addon tem transformação, tem instinto superior, tem muita coisa Vamo começar aqui por ordem, enfim, vamo põe a ordem nisso daqui Vamo primeiro, temos aqui o modo anjo, sim, basicamente você pode se tornar um anjo agora galera Eu sou a divindade superior aqui com instinto superior, sou um anjo galera, sim Eu gostei que o design da roupa tá perfeito, textura também, modelagem incrível mesmo Muito bom mesmo, top demais, muito top mesmo galera Agora vamos para o Madibu, temos aqui a raça do Madibu, temos o Madibu gordinho, Madibu, Madibu Bem legal galera, esse Madibu muito top, eu tô achando que o Madibu agora é Pokémon pra falar o próprio nome Temos aqui o Madibu cinza, olha que lindo, muito top esse bicho, olha isso, a design e tal Aí temos aqui o Madibu rosa, a versão dele grande e a versão pequenininha Sério, tem pouca diferença de uma e da outra, só o tamanho mesmo galera E a versão pequena é mais forte Além disso temos aqui o modo deuda destruição e o modo da raça do Freeza Aqui ó, temos aqui o modo deuda destruição, que você pode se tornar basicamente o deuda destruição aqui Bem legal, um traje bem simples e tal, mas pra quem curte e tal, bem legal Temos aqui o modo Freeza, tem o Freeza forma 1 Freeza forma 2, que é o Freeza destruído pela metade aqui, todo estressalhado Metade Freeza, metade robô Freeza completo E o Freeza dourado galera, muito lindo mesmo, muito top galera O design tá bem legal mesmo realmente, do Freeza dourado Mostrei bastante, ficou muito bom mesmo Aí temos aqui novos modos que foram adicionados aqui na addon Primeiro temos aqui o modo do Jiren Esse daqui é o modo do Jiren, tá todo bugado essa roupa Mas vamos ver se o Iago arruma na próxima atualização Mas daqui basicamente é o modo do Jiren galera Ele fica meio com esse braço mexendo, mas olha quando ele fica reto fica muito bom Temos aqui o modo da tropa de exploração, na verdade aquele lá é do Toko não Agora eu esqueci né, do Jiren, é esse que é o Jiren? É o modo do Hit, esse daqui é do Jiren Temos aqui o modo do Mastercoming com essa barbinha sexy aqui É muito linda, as minas vão gamar você com essa barbinha Temos aqui o modo Kuriri, é o modo mais feio na minha opinião Ele fica com esses botões na cabeça E temos o modo Hadjutsu, que é o cabelo do Hadjutsu e tal Bem legal né Na próxima atualização o Iago podia apanhar a roupa do Hadjutsu Aí você evoluiria, você ganhava a roupa do Hadjutsu, sabe e tal Ia ser bem legal Temos também aqui o Saiyajins e as evoluções galera Aqui pra você poder utilizar, bem legal mesmo E tal ó Primeiro temos aqui o modo Saiyajins Aí tem um super Vamos apelar aqui Super Saiyajins 1 Aí vamos aumentar nosso poder galera Super Saiyajins 2 E Super Saiyajins 3 Agora eu cansei de brincar Super Saiyajins God Muito lindo Super Saiyajins Blue E Super Saiyajins Rose Aí temos o meu estilo superior completo aqui pra você poder utilizar galera Então galera A Don't tá bem legal Por enquanto não tem roupas, armas também não Mas é um ando bem legal, bem divertido e muito top de Dragon Ball pra vocês Agora galera eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar tudo passo a passo aí no seu celular Fácil e rápido Então bora pro vídeo e vamos nessa Então galera, pra vocês abaixarem essa Don't aqui é bem simplesinho tá Vocês vão aqui, vão clicar aqui ó Vão selecionar esses três aqui ó Esses três Seleciona qualquer um que vocês quiserem aqui E coloca aí em aceitar Tem que clicar nesse Não importa se você tá no PC ou celular É a mesma maneira Vai clicar aqui Pronto, clicou Vai ver aqui Vai ter criador Assim que tiver o criador O que vai fazer essa página aqui Essa página vai dar um apoio pro canal Então essa página oficial do canal galera Vocês vão clicar aqui ó Pode clicar várias vezes Não tem problema Qualquer coisa que abrisse automaticamente fecha Até aí ó Clicamos Pronto Foi pro canal do criador Após isso você verifica quantos links tem dado Ah não tem um link só Beleza, você vai baixar um Se a don't tiver dois links Você vai abaixar os dois Não importa Confere Se tem um ou dois links Se tiver que nem Tem aqui ó B e R Ah então eu perdi Eu tenho que abaixar só um Não Eu tenho que abaixar o B E o R O B é o comportamento E o R é a textura Se eu abaixar um só O a don't não pega Aí você tem que ver aqui Verificar E tá abaixando Agora eu vou ensinar vocês Como tá passando o encurtador Da a don't Mas se a don't tiver só um link Você abaixa só um só Se tiver dois links Você abaixa os dois links da a don't Tá bom Tá bom Tá você ao link Ou um canal do criador Aí se for o canal do criador Você já clica lá na descrição dele Que vai ter o link Encurtado Aí é preciso passar nesse encurtador É bem simples Rápido e fácil Tá Não adianta ficar no meu aqui Vamos vir aqui Vai clicar nesse quadradinho azul Aqui Clique aqui É bem simples Galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar Os dez segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os dez segundos Já tá quase acabando Dá dois cliques Galera Se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que carregar essa página Pronto E foi direto no meio de filho Agora é só clicar no quadradão azul Aqui Então galera Agora eu vou ensinar vocês Como tá instalando Aqui Como tá Movendo pra dentro Do Minecraft A sua addon Primeiro Você tem que ter um aplicativo De pasta Eu uso esse Exfiller Exposer Vai estar na descrição Do vídeo O segundo ou terceiro link Na descrição Caso você quiser usar ele Mas também pode usar Qualquer outro Inrar Entre outros aplicativos Vai clicar nele Move pro lado Puxa pro lado Vai em downloads E pronto Aí sua addon Vai estar assim Meio cinza Como ponto de interrolação Vai falar Teve algum problema Não Tá certinho A única coisa Que você tem que fazer É clicar em cima dela Uma ou duas vezes Automaticamente Ela vai entrar No seu Minecraft Só isso Que ela vai fazer E vai estar lá Sozinho Aí os outros passos Eu vou mostrar No Minecraft Se for dois links Se for um R E um B Aí você tem que clicar Em uma Sai do Minecraft Clica em uma Espera um Dois minutinhos Sai do Minecraft Clica na outra Mesma coisa Aí depois você faz Esse passo Agora eu vou ensinar A vocês Como que se faz Dentro do Minecraft Então pessoal Após vocês entrarem No seu Minecraft Aqui vocês vão clicar Em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo De novo Vocês vão entrar Nessa aba E aí Como ativa o addon Primeiro vocês vão Aqui em pacote De texturas Aqui ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui Vai selecionar addon Ah beleza É essa Ok Clica Confere se tá ativo Ativa Os que estão ativos São esses Ativado Vai nesse aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se tá ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui Em jogo Vão descer Até aparecer Esse daqui Experimentos Todas as versões Depois de dar 1.16 1.15 Aparece Isso Então dependendo Da versão Que você esteja Está muito Antiga E realmente Não vai pegar Addon Mas tem que ser As versões Mais atuais Aí as vezes Vai ter 5 6 7 8 Isso daqui E tal Dependendo da versão Que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente Que fala Ah não precisa Ativar todos Eu recomendo Ativar todos Não importa Qual addon Você esteja Instalando Porque Aí não vai dar Nenhum problema De faltar Alguma textura Algum Sei lá Algum roupa Traje O arma E tal Vai estar Tudo Ativado Não vai dar Não dá problema Se você ativar Todos Galera Não tem problema Nenhum Você ativar Todos Eu sempre ativo Todos Então eu recomendo Ative todos Os experimentos Aqui Os experimentos Isso é para Qualquer addon De minecraft Que você baixar Não importa Qual o estilo Ou para quem Seja addon De bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa Qual addon Seja Você tem que Fazer Essa mesma Coisa Aí vocês Escolhem Que é o modo Criativo Modo Sobrevivência E pronto Joga E coloca Aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então Basicamente Galera Esse é o vídeo Eu espero Que eu tenha ajudado Vocês Seguam Passa Passa Qualquer dúvida Deixem nos comentários E uma outra coisa Eu revejo o vídeo Caso você tiver Alguma dúvida Mas se não der certo Deixem nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou E até a próxima